É por isso que a gente vai declarar aqui pra você que tá batido Pra você que tá no teu limite Abra tua boca e cante essa canção pra gente Seja qual for o teu problema, amigo Eu te convido a adorar comigo Porque toda vez que um louvor alcança o trono do Senhor Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar A prisão não é eterna, vai passar E quem crê jamais desiste de cantar Eu não posso cantar que eu choro essa canção, meu Deus Porque toda vez que uma canção é transformada em oração Um terremoto vem anunciar Que sempre vale a pena adorar Um terremoto vai acontecer aqui Eu acredito E as cadeias que disseram vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanto as mãos no céu e louvo ao Senhor A meia-noite que cantarei uma canção Tão alto que os prisioneiros ouvirão O terremoto vai acontecer E o inimigo vai cair Porque não há cadeias onde há Adoração Levanta a mão Levanta a tua mão onde você está e diga Aleluia Aleluia Diga Aleluia 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 Declare isso Toda vez que eu declaro essa canção me dá vontade de chorar Porque um terremoto acontece Porque um terremoto acontece Quando a gente canta e exalta o nome do Senhor Então nesse momento levanta a tua nome e diga Aleluia 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 Um terremoto vai acontecer Aqui E as cadeias que me sentam E as cadeias que me sentam vão cair Quando não há o que fazer E é muito forte a minha dor Levanta as mãos do céu e louvo ao Senhor Amém a noite Amém a noite E cantarei uma canção Tão alto Tão alto que os prisioneiros O virão O terremoto O terremoto vai acontecer E o inimigo vai ceder Por que não há cadeias onde há adoração? Por que não há cadeias? Por que não há cadeias? Onde há adoração? Você pode aplaudir ao Senhor da glória Por que não há cadeias? Não há cadeias Onde há adoração? Glória a Deus